Bom, Felipe, queria comentar aqui com você e com todos que estão nos ouvindo que é realmente uma data especial que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de pandemia muito difícil. Nessa semana, a gente completou cinco meses sem atividades presenciais. Não é fácil. E, no meio desse problema todo, parar já foi difícil. Parar no dia 12, a gente tomou a decisão de parar as atividades presenciais, 12 de março. Mas voltar é muito mais complexo, porque envolve uma série de parâmetros que a gente precisa levar em consideração e também uma série de incertezas que ainda a gente tem. Como todos estão acompanhando a pandemia que está ainda no pico, não passou, estamos muito preocupados e, justamente, a nossa preocupação é manter, principalmente, em primeiro lugar, a saúde da nossa comunidade, o bem-estar de todos e não contribuir em nada para o retorno ou uma segunda onda, ou melhor, uma ampliação da onda da pandemia. Então, seria ridículo a gente até fazer qualquer movimento depois de cinco meses parados no sentido de ter qualquer problema extra ou de contribuir com a ampliação da transmissão. Então, para isso, foram criados 11 grupos de trabalho, coordenados pelo professor Gontijo, nosso chefe de gabinete, com mais de 100 pessoas participando, uma ampla discussão, grupos de todo tipo e a gente tem aí um plano de retorno muito gradativo, muito cuidadoso, muito bem estruturado. Mas o importante é que eu vou ressaltar várias vezes durante a nossa conversa hoje. Ainda não temos data para voltar. Nós privilegiaremos as atividades remotas na graduação e na pós. as atividades acadêmicas continuarão, em sua maioria, nas atividades remotas e, aos pouquinhos, iremos voltando, principalmente com aqueles estudantes que estão para se formar, aqueles que precisam de alguma atividade presencial, mas ainda no segundo semestre será de forma remota, preferencialmente. Acho que isso é importante destacar, porque tem muita boataria acontecendo por aí e eu vou ressaltar isso mais de uma vez também durante essa nossa conversa. Tchau, tchau.